Bom dia, Brasil! Bem-vindos ao Agenda Econômica Toro de Ouro! Nesta semana, a Agenda Econômica do Brasil está um pouco mais fraca que nas semanas passadas. No Brasil, o grande destaque vai ser a reunião do Comitê de Juros do Banco Central, o Comitê de Política Monetária, conhecido como COPOM. É a última reunião de 2021. A decisão sai na quarta-feira, mais ou menos às seis e meia da tarde. Está marcado para esse horário, tá? Você pode atrasar uns minutinhos. A expectativa agora, depois que o PIB encolheu pelo segundo trimestre seguido, mostrando que a economia brasileira está em recessão técnica, é que o COPOM eleve a taxa básica de juros em apenas 1,5 ponto percentual, dos atuais 7,75 para 9,25. Nas últimas semanas, o mercado chegou a aumentar as apostas de que o COPOM pudesse subir ainda mais os juros, já que a inflação não dá trégua e continua acima dos 10% nos últimos 12 meses. Mas a inflação arrefeceu nos últimos tempos. Bom, dá uma olhada nessa imagem da Bloomberg que mostra as probabilidades implícitas de alta de juros na curva futura da BMF. Nessa imagem da Bloomberg, nós estamos vendo aqui, ó, 159 bips. Ou seja, implica praticamente 100% de chance de uma alta de 150 bips. Esses 9 bips a mais, dos 159, são residuais. Bom, atenção! A nova taxa Selic, né? Vai acionar o gatilho no rendimento da poupança. Ou seja, a poupança vai pagar um pouco mais. Todo mês. Lembre-se, o gatilho da poupança é acionado sempre que a Selic fica igual ou maior do que 8,5. O rendimento da poupança vai passar a ser 0,5% todo mês, mais a TR, a taxa referencial. Hoje, a TR tá zero, tá? Até agora, a caderneta de poupança tava pagando 70% da Selic, tá? Mesmo assim, a poupança continua perdendo pra outras aplicações. Bom, fora a decisão do Copom, a gente vai ter uma chuva de indicadores de inflação. Vai sair o IGPDI na terça. Vão explodir essa imagem aqui da Bloomberg pra vocês verem aí na tela. Vai sair o IPCS, primeira prévia, na quarta. Vai sair o IPC na quinta. Vai sair o IGPM, né? A primeira leitura, na quinta também. Vai sair o IPCA de novembro, na sexta. O IPCA é a inflação oficial que o Banco Central utiliza pra decidir sobre a taxa de juros. A gente vai ter ainda, na semana que vem, o IPO do Nubank lá nos Estados Unidos, com a listagem das suas ações em Nova York. Aqui vai ter também a listagem dos BDRs na quinta, aqui na nossa querida B3. Bom, eles deram um BDR pra cada cliente. Belo Marketing. Bom, nos Estados Unidos a agenda tá mais fraca também. Vai chegando o fim do ano. É importante olhar essa semana a inflação ao consumidor lá fora, chamada CPI, que sai na sexta-feira. Dá uma olhada aqui na agenda, que vou estourar aí a agenda dos Estados Unidos, também da Blumber. Bom, vai ser divulgada também lá nos Estados Unidos a confiança do consumidor. Antes, né, vai ter pedidos de seguro-desemprego na quinta-feira, tá? Vai ter empregos de altos na terça. Vai ter balança comercial também na terça lá nos Estados Unidos. E leilões do Tesouro entre terça e quinta-feira. Na Europa tem, entre outros indicadores, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas em toda a zona do euro. Vai sair na terça-feira. Vai sair o CPI da Alemanha na sexta-feira, tá? E, além das encomendas, a indústria alemã, segunda-feira. A China vai divulgar os dados de inflação tanto ao consumidor quanto ao produtor na quarta-feira à noite. Na China é tudo à noite. A variante Omicron vai continuar no radar dos investidores. E a votação da PEC dos Precatórios na Câmara também. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spayer. Arroba Pablo S-P-Y-E-R. Gente, eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera. Espero que a semana que vem seja mais próspera ainda. Eu sou o Pablo. Tenha um lindo dia, hein, família? Vai, Torinho! É Natal! Tá chegando! Vai, Torinho! Tchau! 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 Obrigado.